Salve rapaziada, bem vinda a mais um vídeo Olha aí quem tá aqui Agora chegou a hora Agora tem essa paninha, caramba, até Não, que merda, irmão Vou botar o bico aqui, ó Rapaziada, então estamos aqui com a 150 esporte Do nosso amigo Motorzão Paraná Rapaziada, então estamos aqui com essa moto Para quem não sabe, tá rifando essa moto Acho que é 99 centavos Não sei o valor não 99 centavos, se a pessoa não quiser a moto, 12 mil no Pix Acho que eu prefiro a moto Ah, 12 mil você vai comprar um pistão, a biela, acabou? 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 Você vai montar um motor de 150 ou 150 mil e não tentou você viu? Rapaziada, a gente falou que ia montar aqui um 190 piratão, certo? Mas ninguém foi conversando, conversei com o Nevinho, ninguém conversou comigo, conversei com ele, conversou comigo, aí o motor motorou para mim e vai, 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 vem e vai... Vamos mostrar os 190 para a galera? Vamos lá então Deixa eu pegar o caquinho Vou mostrar os 190 para a galera Lembrando que a moto eu não desmontei ela porque a gente fez tudo outras peças, né? A gente fez outro virabrequim, fez outro cabeçote, já fez o cilindro, então a gente vai arrancar as peças dele aqui e vai colocar as nossas peças já prontas. Então a gente só vai abrir o motor aqui para poder... Preparar o motor para receber as peças. Preparar o motor para receber as peças. Ou melhor, abrir carcaça. Pronto, falei. Ó! Tá vendo aí? Mediu, mediu como vai. Ó o cilindral. Cê tá todo, 190 é o... 190 é o nosso. 190? Não é de ir para cada vez igual. Esse daqui é 190 que vai dar em terceira. Eita pichinha. Pistão. 7,6. Stand. Stand de CBR 250. Rapaziada, então o pistãozão 76mm. Cilindro. Cilindro. Big... Estilo Big Block feito. Só que esse aqui é feito em alto giro mesmo, né? Esse aqui não é o Big Block. Esse aqui é o Big Block 1Kway. Caseiro. Caseiro. Soldado, feito com o cabeçamento de alumínio. Ó. Tudo pronto, ficou chique, mano. Ele encheu tudo aqui de solda, ó. Fez o preenchimento embaixo, para não precisar usar flange. E também aqui na lateral, ó. Para não dar... Blow off. Blow off. O cabeçote também foi feito... A solda e o tamanho das válvulas. Lembrando, Ricky. Essa moto vai ser gasogalina. Motinha na gasolina, porque é a moto da rifa. E lembrando também... Ah, e partida elétrica. Como que fica, Negubá? Fica doce. Motorzão de CB300 adaptado para dar partida. Então, problema resolvido. Então, o ganhador que escolher a moto pode dar partida. O que vai ter de curso, Negubá? Curso original, Ricky. Não vai ter pelo cursado? Vamos colocar um pininho de 2? Pininho de 2? Vamos. Ah, vamos, né? Vamos. Duzentos e... Duzentos e... Duzentos e oitenta e sete cilindrados, se não me engano. Deixa eu calcular. Cilindradinha é gostosa, hein? Duzentos e oitenta e sete cilindrados. Ó. Olha isso. Bonito, hein? Bonito, chique, bacana. Motorzinho. O cabeçote foi feito bastante recuo também, que aí não vai precisar usar tanta cava. É, né? Cabeçote foi bem recuado mesmo, rapaziada. Foi feito aqui um espetizinho, ó. Pro pistão, tá ligado? Certo. Bonito, bacana. Bom, pistão, setenta e seis milímetros. Bem, é um ponto oito de curso. Pim de dois. Bem, é um ponto oito. Pim de dois. Um cilindro, duzentos e oitenta cilindradas. Duzentos e oitenta cilindradas vai ter a nossa cento e cinquenta esporte. Quer dizer, pode ser de vocês a cento e cinquenta esporte, né? Duzentos e oitenta. É, vou falar pra você aí. Tem mais cilindrada que o nosso cento e noventa piratão. Tem mesmo. Ó, vou falar pra você ter a mesma cilindrada que o nosso setenta. Tem. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Você não pode falar isso que os caras vão adivinhar o curso aí. Ué, o curso já reveleu o curso nessa moto. Calma aí, deixa eu ver se é isso. Todo mundo sabe o que é essa D23 e curso. É isso, mano. Duzentos e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. É, é, é. Só que lembram-me que ali é um motor de corrida. Aqui é um motor pra andar dia a dia. Gasolina. Gasolina. Não quer comparar. Não tem ignição. Não tem nada. Entendeu? Não tem as rolas. Outra coisa também aqui, rapaz, é diferenciado. É as molas de S1000, mano. RF, dois mil e vinte e dois. Ô, deixa eu ver. Ah, não, tá ali ainda. É, mas você não ligou ainda. Achei que você tinha arrancado as molas da S1000. Mola de S1000, as molas interna e a externa, certo? A pressão, eu não consigo apertar porque tô chuchucado ainda. É, top. Miro, miro. Top. Fazer um topzinho então, cabeçote. Olha esses dutos, mano. Ô, Riqui, eu vou falar pra você. Jateadinho, bonitinho. Casou, eu bilonguei aqui, ó. Casou com o coletor de XR400. Vou falar isso que eu ia mostrar. Tá. Tá fácil aí? Mas como aí? O XR400? O coletor de XR400. Ah, o coletor de XR400? É. E o carburador também. Nossa. Mas esse aí é CB, hein? Nossa, esse aqui é de CB400. Ó, coletor de CB400. Olha aí como que ficou, ó. Mano, olha esse carburador aqui zero, ó. Ah, é que é... Mano, mas tudo... Mano, mas tudo... Tudo sem arranca da bunda, velho. Hã? Tudo sem arranca da bunda. Você tá ligado? Eu tô... Dez dias sem cueca, né? Ó. Olha aí, do último antes do último. Dá uma bilhete assassina de bunda. Mano, vai ter de print. Marcando no Instagram. Só pra rever a bundinha ralada. Só pra ver a bunda. Rapaziada. Mano, o cara, eu não sei onde ele arrumou isso. Ele conseguiu arrumar um carburador XR400. Queimrim original, mano. A gente ficou tão molhando ele assim que na hora que vem a primeira vez que você olha parece que é paralelo, né? Parece que é um paralelo novo, mas não é, mano, paralelo novo. É um original mesmo. E, mano, olha aí que o estado do carburador. Olha isso. Mano, olha aí o pist... Você viu o pistonete desse carburador aqui, Ninguim? Zero. Olha o pistonete do bagulho, mano. Não tem nada. Mano, é zero, zero, zero. Mano, não sei onde os caras roubou esse carburador aqui, mano. Mas... Uma XR400 ela é de 1998, mano. O carburador tem... 28 anos já. Quase 30 anos o carburador. 40? Como que... Mano, não sei. Não sei. Sabe quanto custa o carburador esse aqui? Ah, uns 1800. Não tem preço, filho. Aqui é sem preço. Eu não vendo aqui. Não tem preço. É um zero desse aí a pessoa, mano. Então o coletor já tá pronto, ó. Certinho já entrando aqui, bonitinho. Tá certo. Vai dormir aqui. Ó. Colocou aqui. Ah, eu tenho uma surpresa pra ele, viu? O que? Uma cornetinha aqui bonita que vai comer na moto. Ah, não vai comer na moto. Cornetinha. É azul, né? Azul. Ai, papai. E essa corneta aqui... Quem mandou pra nós foi nosso amigo, parceiro. Insano moto. Insano. Mandou pra nós de presente essa corneta aqui pra esse. Especialmente pra esse carburador. Será que vai combinar na moto lá? Será que vai combinar na moto lá? Vamos dar um cruise ali já, vai. Dá um zoom, dá um zoom. Ahn? O que que acha? Vai ficar nao o bagulho? Celo. Celo. Horrificado, rapaziada. É uma notícia muito pra ele, viu? Qual que é a notícia muito? Essa tampa aqui, ó. Não, pode ser sempre. Pode eliminar essa tampa aqui. Essa tampa aqui o ganhador leva ali na bolsa. É, ou eu faço os trampos aqui pra poder... Ah, não. Certo. Tá com filtro e tudo. Tá com filtro e tudo. Tá com filtro e tudo. Não, porra, não tá tudo. Só de peso que vai ligar essa moto aqui. Não precisa nem preparar o motor. Só da peleira. Então, rapaziada, é isso. Nevo Bala vai arrancar o motor no quadro. Não tem muito o que mostrar aqui. É, que é o motor original. Motor original, então... Vocês viram que eu fiz um vídeo com um top speed aí. Deu sem se me transformar, hein? É que na verdade... É que tá com relação trocada. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, né? É o pneu pequeno. É o pneu pequeno, né? Tá com o pneu pequeno. É o pneu pequeno, né? E outra coisa. Ascentes de esporte, ela já dá 5 por hora a mais do que ascentes de esporte normal. Sabia, né? Eu sei. Sabe por quê? Com a relação também. E relação é mais... É mais longa. 40, eu acho. E o corte será que é igual? É 40 a 15, né, mano? O corte é igual? Mano... Eu acho que o corte deve ser a mesma coisa. Só o comando já é tipo um comandinho já mais esportivo, né? Como se fosse, tipo, aqui os WGK Brazos, sabe? Ah, sei, sei. Nas antigas... Na verdade... Eu não queria falar, mas você mexeu com a minha língua. Então vai. O WGK Brazos? É Copa 264. Vai. Pronto, parei. Tomou com tudo já. Toma. Pronto, parei. Então vai. Volta pra cá. Tá aqui o caburador. Tá ali o kit. 7x7 com um pino de 2, 280 cilindrada. A gente vai com o motor e montar o motor, porque já tá tudo pronta as peças, né? É, aqui no caso, Rick, a única coisa que eu vou fazer aqui é montar o motor. E abrir carcaça, porque aqui o máximo que cabe aqui é uns 70 milímetros. O máximo que cabe aqui é uns 70 milímetros, né? Isso, sem abrir carcaça. Então nenhum bala vai... Nenhum bala não, né? A freta. O que aconteceu, mano? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Sete e mais. Vai abrir pra 70 e... Não, é 76. Dá pra abrir pra 78. Não, abre mais. A camisa deve estar uns 80. É verdade. Vamos ver ali pra completar aqui abrir, rapaziada. Abre pra 83, mais ou menos. 83. É isso mesmo. Abre pra 83 milímetros. 83. Sabe que motor que tá aberto a carcaça pra 85 milímetros? O V2. Os dois buracos 85 milímetros. Nossa, mano. Dá pra montar um 80, filho. Como é? Deixa eu pensar aqui o negócio. Não, eu fiz uma pré-montagem desse cilindro aqui. Nas carcaças que ainda tem lá. Isso. Se eu não me engano, acho que é do antigo uma 77 que tinha. Hum. Alguma coisa assim. Não, não, não. É o motor que eu espatifei na rampa. Que é o que ficou sem óleo. Você lembra? É a... É 78. 78, né? É, 78. Eu não lembro agora se eu montei com pin de 2. Mesmo? Que eu fiz a pré-montagem. Ah, mas aí se foi o caso... Mas é... Aqui no caso, Icky. Pela flange que tá usando aqui. Foi com pin de 2, sim. É, porque tu tá bem alto. Eu tenho um vídeo aqui. Que eu vou resgatar do fundo da Noruega. Tá bem alto o cilindro. Então, resumindo. Você já fez com pin de 2 a pré-montagem? Então já tá... Ó, Henrique. Henrique. Pode mostrar a foto pelada que você mandou pra mim? Não, da bunda. Eu já mostrei já. Tá coçando pra caramba. Agora tá... Hoje é o nome do dia que eu caí, mano. Hoje tá fazendo nove dias, mano. O Gaui tá meio... Aqui, ó. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Eu não fiz a pré-montagem, ó. Um pistãozinho, ó. Um milímetro e meio pra baixo. Olha lá, ó. Já tá passando embaixo, bonitinho. É um vira breguinho. Ah, ele tá... O vira breguinho tá pronto, já. É, mas eu... Eu falei pra você que o vira breguinho tinha feito o vira breguinho. É, mas eu tava... Vamos, ó. Tamo aí, homem. Que cara doido, mano. Vamos pra ouvir a breguinha. Achei! Aqui, homem. Tem que ver. Ah, rapaz. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Pré-montagem. Tudo passa, normal. Pô, então é só abrir carcaça e montar? Uhum. Ah, próximo vídeo, então, a gente vai montar e sentar a caneca. Traz a... A pré-montagem, no caso, né? Pra ver. Mostrar a galera e tal. A gente inicia o próximo vídeo com a montagem e também abrindo a carcaça. Como que faz, como que é feito. Isso. Pra quem não conhece. Nunca viu esse processo. A gente vai mostrar o processo de abrindo as carcaças. Uhum. Então é isso aí, então. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Videozinho aí. Iniciado. Do motorzinho aqui. De 280 cilindradas. A gente vai ficando por aqui. Acompanha os próximos episódios. Até o próximo vídeo. Vai! Tchau, tchau.